Mas Style do céu, que demora que foi pra gente tramadear esse campo moço do céu? Mano do céu, demorou, mas eu não sei você, cara, eu curti demais trabalhar com esses trator grandes, você tá doido, mano? Ô, vamos aproveitar, Style não, que esses trator aqui tá alugado, cara, vamos pegar e engatar eles na Instra 32 lá, homem. Cara, boa ideia, né, a gente já pagou o valor de aluguel inicial, mano, então nada mais justo que, tipo, usar eles o máximo que a gente conseguir, né? Com certeza, mas o Style não, deixa eu perguntar, mano, você quer refazer a troca aí, com o case, como é que é aí? É uma pergunta meio óbvia, né? Então pega aqui, então, Azulão, vai. Galera, o Style não gostou de montar no vermelhão, mano. Ah, cara, o case especial é bom, mano, mas o Rolid aqui, você sabe como é que é, né, cara? Desde o início aí, a galera tá ligada, né? Bora então, homem, vamos pegar ali as plantadeiras, né, então? Cara, vamos embora, e eu vi que essas plantadeiras, ela tá meio que estacionada de um jeitinho muito bom, né? O que aconteceu aqui? Passou um ventaval aqui, foi? Cara, um ventaval, acho que passou, um ventaval, acho que não. Rapaz do céu, olha ali como é que tá as plantadeiras, homem, tá maluco? É, rapaziada, então vamos testar, então, esse extrator aqui no plantio, mano. Se eu escutei um colante agora, já vai deixar aquele likeão pra nós, pra não se esquecer, se inscreve no canal aí. E o serviço aqui agora, vai ficar bruto, não tem como não ficar bruto com esse extrator, né? Ah, tem que ficar, né, mano? Você tá doido, velho? Aproveitar o máximo aí do lugar que a gente tem deles aí, e utilizar o máximo que poder, né? Belezeira, mano, eu vou deixar meu também, deixa eu ver aqui. Cara, eu quero ver pra nós tirar essas plantadeiras daí, mano. Ah, que não arranca até os filhos juntos, Style. Calma aí. Ah, a gente tá precisando de um pouco de barracões, galera. Muito provável que nos próximos episódios aí se serve a gente construindo alguma coisa, né, fazendo. Fica de olho. Pronto. Era isso? Era isso. Pronto, homem. Tá resolvido o problema. Só tem um outro problema agora. Ah. A gente vai ter que pegar um trator lá pro fertilizante, né? Caramba, é verdade, né, mano? Na verdade, o fertilizante não precisa, né? Se tiver semente aí já. É a semente. É a semente. Semente precisa. Qual que a gente pega, mano? Qual que tá mais próximo da gente aqui? Puxa. A verdade, galera, é que a gente combinou também de comprar um trator novo pra poder fazer esses serviços aí, tá ligado? Porém, a gente quis fazer o plantio aqui primeiro pra fazer mais sentido, então logo, logo a gente aparece com outros tratores aí. Beleza? Pegar o John Deere aqui do Starling, galera. Vamos roubar o John Deere dele. O do Jonas Deere? Pegar o John Deere só aqui, bruto. Passar pelo meio da terra aqui mesmo. Ó a piseira, mano. Galerinha, fica sempre de olho aí, mano, que é provável que eu volte a fazer live correndo aí, mano. O Renazinho já começou. Eu não comecei porque eu tô com o sobremia de vista aí no olho, tá ligado? Mas logo, logo, tamo firme aí, mano, de volta. Tem uns projetinhos novos pra gente fazer aí. Inclusive, rapaz, não faz nem um dia até hoje, hein? Tá bom demais, mano. O Renan tá comprometido. Cara, eu queria, velho, mas eu não sei o que tem no meu olho que qualquer coisinha, mano, parece que sei lá. É olho Nutella, tá ligado? Oxe, cadê a bazuca, homem? Cara, tá dentro do barracão. Tá ali, guardado? Tá dentro do barracão. O meu fertilizante tá até cheio, mano. Eu vou precisar só não tá de semente. Ah, tá no cantinho, por isso que eu não vi, mano. Ah, tá bem no cantinho. Deixa eu deixar a tampa aqui aberta, né, galera? Não queria conseguir ver ela aqui, galera. Tá bem escondidinha aqui, ó. Sim. Deixa eu agratar ela aqui. Ainda bem que ela tá cheia, né, galera? Cara, eu não sei se vai ser no próximo episódio, galera, mas muito provavelmente vai ser no próximo episódio que a gente vai buscar aqueles tratores pra fazer esse serviço aqui. Então vai comentando as marcas que vocês gostam aí e também os modelos, beleza? Olha que é muito possível que vai aparecer. Montar aqui. Acho que... Vamos ver como é que vai ser. Acho que vai ser de boa, mano. É, se você não passar por cima da plantadeira vai ser de boa, né? Não, é que tá um picolinho, entendeu? Não tem culpa não, rapaz. Toda culpa é eu agora. Tá bem. Tá meio longe, né? Meio não, não tá aí em cima. Coloca... Cara, se não me lembra essa plantadeira. Ela precisava meio que de um lugar aí pra colocar, mano. Não era pra frente? Aí, ó. Ela descarrega só em um desses tanques, cara. É só no primeirinho, então? Tá, deu uma resinha pra ficar bem certinho, ó. Pronto, encheu. Pronto. Agora a gente tampa ela. Vamos apanhar atrás do style agora, galera. Tem que deitar aqui. Pô, Juvenal. Aí, ó. Tá carregado, homem. Vai trabalhar agora, ô vagabundo. Tô louco, Juvenal. Tô louco aqui pra trabalhar, cara, com esse trator, galera. Como a gente fez um plantio... Foi de aveia, né? Foi da aveia. Acho que fez a cobertura do solo bonitinha. Acho que uma sojinha agora cairia bem, mano. Perdeu certo? Soja. Isso, uma sojinha. A gente plantou todo tipo de cultura, cara. Só que a sojinha aqui a gente não chegou a mexer muito, tá ligado? Então, de soja hoje. Bora de sojão, então. Pra quem não sabe, a soja é uma cultura legal, rapaziada. Pra fazer a rotação, tá ligado? Você faz uma cultura com cobertura de solo, que ela dá a palha, né? Depois tu faz a soja e talvez depois o milho. Vai pegar lá de cima, né? Lá de cima? É mais fácil. Olha, o meu fechou o conjunto aqui, né? Porque tanto a plantadeira e o trator é da case, né? Então, ficou bacana, mano. Tudo certo. Infelizmente, no New Holland, ainda não vi nenhuma plantadeira, galera. Se vocês conhecem aí... Sei lá, eu acho que não tem como deixar link, porque rebloquei aí. Mas tenta deixar, sei lá, onde que tem, tá ligado? Pra gente baixar. Beleza. Vou colocar aqui as linhas do GPS, não saber onde que tá plantando. Tá selecionado o sojão ali. Ativar o GPS aqui, ativar as linhas também. Mostrar as linhas. Não tem nenhum GPS ainda, né? Não. É aqui. Olha lá. Tá parecendo só um risco branco pra mim. No GPS. Acho que é porque ele não selecionou nada, né? Ele ficou um risco branco, né? Enquanto a Stélia tá arrumando ele, tomando uma água, né? A minha plantadeira, ela é menorzinha, né? Porque, tipo, a menor é que tem que fazer o coiso. Acho que é. É um coisinho que eu tô menor que a tua, eu acho. Então faz ela, então. É 180, então vamos lá. Largura. Qual que pode ser o nome? Qual que pode ser o nome? Qual que pode ser o nome? Inventa um nome aí, vai. Você é o nome de criação de nomes aí diferentes? Vamos ver a criatividade dele agora, galera. Qual que vai ser o nome? Ah, não tem criatividade não. Hoje minha cabeça tá ruim. Coloquei um aí. Vambora. Deixa eu ver. Deixa eu ver a criatividade dele. Plantar um. É? É criatividade. Eu falei, não tem criatividade hoje não. Criatividade dele é plantar, galera. Só que a gente podia plantar hoje, plantar daquele jeito que eu falei, hein, mano? Pra gente fazer o contorno depois, você vê o que a galera acha. Vou pegar aqui do ladinho, tá? Como é que funciona esse jeito aí? Você planta, em vez de você ficar indo até a ponta pra você manobrar, você deixa as beiradas, tá ligado? Depois tu faz o contorno pro final e sai do campo. Pode ser. Eu vou fazer aqui, você mais ou menos, você vai ter uma noção. É, galera, comente aí embaixo se vocês acham que esse é o modo mais certo. Realmente a galera comenta, pessoal. Eu vejo que a galera que realmente trabalha com isso aqui, mano. Cara, você lembra do Farm Brasil? Cara, aquele carinha que jogava comigo, tá ligado? Uma galera toda, ele plantava só desse jeito, mano. Ah, você tá falando o... A galerinha que manjava? Como é que é o nome dele? Eu esqueci, velho. Cara, você vai achar que é o Rafa, mas não é o Rafa. É o outro carinha. Eu sei que é uma galera que trabalhava realmente na vida real. E ele fazia a live, tá ligado? Ah... É meio que... Que dava pra ver. Trator articulado, galera. É meio que complicadinho. Calma aí. Na verdade não é não, né? Que a gente tá acostumado tanto com trator com roda que pega um articulado. E acaba se perdendo em tudo, né, mano? Tá, baixei. E o pau-toro agora. Minha planta é 18, viu? Eita, pega! Olha a poeira, galera. A gente tá levantando. Tá maluco? Deixa eu desligar a linha aqui pra não ficar essa coisa horrível aqui. E o pau-toro. Pegar uma câmera aérea aqui, ó. Ó! Poeirão subindo. Cara, é mais ou menos assim, ó. Na hora que chegar lá no final, você não precisa nem, tipo, ir até o barranco, tá ligado? Vai até onde você consegue manobrar com o trator sem precisar fazer muita manobra e vírus. Só isso. Beleza. Vou pegar mais ou menos ali, como é que você fez ali. Calma aí. Ó! Ó o bicho bruto, vai vendo. É isso aí, rapaziada. Tem nova visão bruta aqui, mano. Você tá doido, velho? Agora sim, hein, galera. Já imaginou, né, com os tratorzão desses ou isso, Télio? Pô, tá maluco, hein, mano? Porra, rapaz, que coisa boa, hein? É o topo da New Holland e da John Deere, né? Ah, da John Deere, beleza. Da Casey. Tá, galera. A gente vai poder passar um pouquinho mais. Aqui. A gente levanta. Pegar o receito aqui, onde você foi, pra gente acabar. Os caras lá que eu falei pra você, mano, eles são... Eles gostavam de andar só em câmera interna também, pra simular. Ah, tá. Eu acho... Cara, eu já mostrei... Tipo, você já conversou, mas acho que você não vai lembrar, velho. Não, eu lembro de uma vez como ele estudou nós a gradear, mano. Mas galera aqui, não, não é isso, não, mano. Isso aí é o Léo, da LR Mods. Esse, eu acho que você, é o que você tá falando. Mas o cara que eu tô falando, ele andava junto com o Vitão, com o Dead Games. Não, eu nunca conversei então, não. Eu me lembro, não, né? Até porque o homem aqui é um cabeça de plombo, velho, né? Uma câmera interna agora. Já mudamos bastante na câmera externa. Nossa, o bicho balança, hein, ó. Balança. Na verdade, é certo, certo mesmo. Eu deixo até mais, tipo, mais largo pra poder passar depois, tá ligado? Mas enfim. Poder, tipo, fazer os contornos depois, no final do plantio. Agora a gente levanta. Pega lá do outro lado de novo. Deixou o poeirão aí também, Renan? Deixei. Aqui tá fazendo o poeirão pra trás, que você é louco. Vê como é que vai ser aqui. Eita, roscou no cano ali, rapaz. Na manilha. Oh, rapaz. O bom dessa plantadeira aqui, ela é dobrável, Viena. A gente já viu aqui, né? Verdade. Flexível, no caso, que fala, né? Não é dobrável, não. Tá doido, velho. Ah, e a gente já viu também que a soja, como sempre, né, galera? Se vocês acharem que tá bugado, ela não precisa de fertilizante, tá? Às vezes vocês acham que a gente tá plantando sem, que tá bugado. Não, a soja não precisa. Então, a gente enche à toa. À toa, não é? Mas não vai perder, né? Não usa. É pra aquele tempo que a gente tem enchido, então. Então, tipo, não vai perder, tá ligado? Quando a gente for plantar as coisas que precisa, né? Fica pronto. Só vai fazer peso pro trator, só. Porque não utiliza, né? Trator desse aqui também, Renato. Pesou pra um trator desse aqui? Isso que eu ia falar. Não faz nem cosco, meu coitadinho. Pegar reto de novo e se embora. Beleza, tô indo de frente com você. Tem uma beiradinha do outro lado, viu? Aqui eu vou dar uma resinha. Não, esse aqui lá fica pro contorno, lembra? Ah, tá. Não quebra o 8-8 aí, não? Pegar no cantinho aqui. Beleza. Nossa, uma poeira disso aqui tá imensa, rapaz. Rapidão, ela vai acabar isso aqui. É isso aí. Os prendeiros desse tamanho, os trator desse tamanho também, tá maluco, né? Olha o estelinho, galera. Não, não, vamos ver, vamos ver. A buzina, cadê a buzina de CG? Buzina aí. A de CG é mais forte, né? Melhor, né? Será que passa? Vamos ver se tem física. É. Tem, tem física. Eu não tô tozinho de leves ali, mas... Já viu que tem física. Ah, a tesoura de uma planta dele é diferente da outra, galera. Vai precisar ir. Aí, ó. Chegamos no limite, a gente vira. Vai de novo ali. E assim a gente vai, galera. Não esquece do like, galera, pra ajudar a gente aí, beleza? Vamos ficando por aqui com mais um videozão. E não esquece também de acompanhar a gente na roxinha, no caso aí. Porque eu já voltei com tudo, com as lives aí. A rapazinha tá colando em peso. Eu quero ver geral que acompanha a gente aí. Lá nas lives, todos os dias. Às 19h30 da noite, tá galera? Então, acompanha lá que tá muito bacana. Fica com Deus. Um forte abraço. Falou. Fui.